As Forças Armadas Brasileiras adquiriram um grande poder político após a vitória na Guerra do Paraguai. A politização das instituições militares ficou evidente com a Proclamação da República, que derrubou o Império, ou com o Tenentismo, Movimento Tenentista e a Revolução de 1930. As tensões políticas voltaram à tona na década de 1950, quando importantes ciclos militares se alinharam a ativistas de direita em tentativas de impedir que presidentes como Juscelino Kubitschek e João Goulart tomassem posse devido ao seu suposto alinhamento com a ideologia comunista. Enquanto Kubitschek mostrou-se simpático às instituições capitalistas, Goulart prometeu reformas de longo alcance, expropriação de interesses comerciais e a continuação da independência da política externa iniciada por seu antecessor, Jânio Quadros. Com o Brasil tendo relações diplomáticas e comerciais com ambos os blocos, capitalista e comunista. Em 1961, Goulart foi autorizado a assumir o cargo, sob um acordo que diminuiu seus poderes como presidente com a instalação do parlamentarismo. O país voltou ao sistema presidencialista um ano depois e, como os poderes de Goulart cresceram, tornou-se evidente que ele iria procurar implementar políticas de esquerda, como a reforma agrária e a nacionalização de empresas em vários setores econômicos, independentemente do consentimento das instituições estabelecidas, como o Congresso. Na época, a sociedade brasileira tornou-se profundamente polarizada, devido ao temor que o Brasil se juntasse a Cuba, como parte do bloco comunista, na América Latina, sob o comando de Goulart. Políticos influentes como Carlos Lacerda, e até mesmo Kubitschek, magnatas da mídia Roberto Marinho, Otávio Frias de Oliveira, Júlio Mesquita Filho, setores conservadores da Igreja Católica, os latifundiários, a burguesia industrial e parte da classe média solicitam uma contra-revolução, por parte das Forças Armadas, para remover o governo. A mobilização das tropas rebeldes foi iniciada em 31 de março de 1964. O presidente João Goulart partiu para o exílio no Uruguai, em 1º de abril. E processos só no Uruguai, em 2º de abril, em 32 de março de 15 de março de interpíoração, 1º de abril. Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado. Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado!